Olá galerinha! Bom, como vocês me pediram, eu estou aqui para mostrar os meus presentes de dia da chança! Galerinha, no vídeo anterior eu pedi para vocês deixarem aqui nos comentários se eu merecia ganhar presente ou não. E vocês botaram, sim, ela merece, ela merece porque ela estudou, muito fofo, todo o carinho de vocês, eu respondi todinho os comentários, na verdade eu tentei responder todos os comentários. Galerinha, eu tinha muito comentário, vocês não imaginam quanto eu tinha de comentário, então não deu para responder todos. Se eu não respondi o seu, não fique triste, porque dessa vez eu posso responder. A galera já vai deixando o seu like e se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito. E gente, como vocês me ajudaram muito, a mamãe me deu presentes. Ah, meu patins! Galerinha, quando eu acabar de mostrar os meus presentes de dia das crianças, eu vou deixar passando aqui na tela. É, como eu achei o meu patins, onde ele estava, as dicas que a minha mãe me deu. E vocês vão ver que teve uma parte que eu fiquei meio que... Então assiste até o final para você ver. Então, vamos lá! Então, galerinha, vamos começar pelo presente da Bíblia. Gente, quanta coisa! É! Hum! Quem te deu do presente? Foi a Bíblia. Um beijinho para você, Bíblia. Galerinha, eu ganhei esse gloss labial da Bíblia. Olha isso aqui. Um perfume. Olha como a menina está, gente. Ai, é muito maluco, é muito bonito esse aqui. É muito bom. Hum! Uma blusinha. Esse teatinho, super fofo. E essa toalhinha, que está embrulhada. Então, galerinha, esses foram os presentes da Bíblia. Agora vamos para o presente adiantado da vovó Tete. Olha que linda, gente. É uma Baby Alive, faldinha mágica, a morena. Olha que linda, gente. Deixa eu levantar aqui para vocês. Sende a faldinha, né? É que não está ligado, que eu morri. Ah! Fala, mamãe. Eu te amo. Galerinha, se vocês quiserem, eu posso fazer o review dessa linda bonequinha. Suco, mamãe. Suco, por favor. Que eu dei o nome dela de Vivian. De Vivian, de Vitória. E eu ganhei essa... E essa corda de pular contadora, que eu ganhei da Maria. Ah, gente. A bonequinha eu ganhei da minha avó Tete. Um beijinho para você, vovó. E a cordinha da Maria, que é uma corda contadora. Olha aí. Estamos prontos, produção. Tá. Olha, gente. Aí, cada vez que você pula, ela conta quantos pulos você conseguiu dar. Um beijinho para você, Maria do Meio. Presente. E o da mamãe e do papai, que é o patins. Pode só ouvir o que eu faço para você. O que? O celular para baixo para mim. Tem que fazer assim. Peraí, peraí, peraí. Gente, ele é roxo com rosa e tem estrelinhas. Gente, eu fui para o shopping andando de patins. Você imagina como foi? Eu tive que ir assim. E olha que estava lotado. Estava lotado. Você imagina o que é lotado? É que faz assim, onde você nem consegue passar. Entendeu? Eu tinha que ficar assim, de mão dada com a minha mãe para eu não me perder. Eu nem consegui andar com o patins. Ela só ficava me dando a mão e eu ficava assim. Porque não tinha espaço para eu ficar assim, entendeu? Ela estava muito lotada, gente. Eu também ganhei essa possibilidade. Eu sou o corpo da voz. Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o que? Eu também ganhei essa pulseirinha super linda de zíper. Olha, gente, que legal. Ela se abre, olha. Eu te amo. Olha que lindo. E ela se abre aqui, olha. Mas eu não preciso. E essa almofadinha do YouTube. Galerinha, quem me deu a almofadinha e a pulseira que eu amei foi a Lari do canal Mundo da Lari. Um beijinho para você, Lari. Galerinha, ainda faltam alguns presentes para eu ganhar, como da Vavolini e alguns outros. E aí eu faço a parte 2 do vídeo, né? Eu amo todos os meus presentes de dia de descanso. Então, galerinha, fiquem com o vídeo. Eu achando o meu patinho. Rodar. Por que? Por que que eu tô filmando? Porque hoje é dia de quê? Por quê? Das crianças. Será que você vai ganhar um presente? Não sei. Você tá chorando por quê? Por que que você tá chorando? Não sabe? Então, posso te dar uma dica? Oi. Eu comprei uma lembrancinha pra você. Não foi um presente. Foi uma lembrancinha. E você vai ter que encontrar essa lembrancinha. Mas me diz primeiro por que que você tá chorando. Hein? Você achou que você não ia ganhar nenhum presente? Eu vou te dar uma lembrancinha. Porque a galerinha toda falou que você merecia. Então, o que que você tem que falar? Eu respondi os comentários. Você respondeu todos os comentários, não foi? Toda a galerinha falou o quê? Que a Duda é o quê? Que eu mereço. Que a Duda merece ganhar presente. Então, você tem que agradecer, não é? Pra galerinha. Então, tem uma dica pra você encontrar a sua lembrancinha. Um lugar gelado. No quintal. A piscina? Não sei. Tá fechado aí. Vai pelo outro lado. Menina! O quê? A gente vai enrolar tudo. Uau! Acabei de sair da piscina. Vai pelo outro lado, olha. Hum, lugar gelado. Aqui, né? Um lugar gelado. Um lugar gelado. É um lugar gelado. Meu Deus, que peso! Eu sabia! Eu pensei na geladeira. Vem aqui. Geladeira. O que? O que é que você vai querer? Achou? Achei! Na geladeira! É um frango, pessoal. Agora que é disso. E o que é que você não acredita? O que é que você não acredita? É um frango, Ryan! É um frango overzinho! Eu amei! Obrigada, mamãe. Ah, que verão! Obrigada, Jinza! Obrigada,��cesa! Obrigada, galerinha! Ah, você tem que agradecer muito a galerinha! Porque foi por causa deles que você ganhou Porque eles estavam falando A Duda merece, a Duda merece Pode, o seu Ai, é rosa com roxo, que lindo Olha que lindo, gente Olha, vai os tombos agora Estamos ao correrão O choro é livre O choro é livre O choro é livre Gente, veio o patinho Eu vou espor vós Tem detalhes de estrelinhas É uma luva Pra se cair e não machucar a mão Luvas Negocinho de botar na perna Joelheira Capacete Capacete E braçoeleira Cotovelheira Cotovelheira E aqui A cotovelheira Então, galerinha Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Ah, também não se esqueça De me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês que me assistem Tchau, tchau 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 Tchau